Música Nas sombras na escuridão eu vou lutar Com a coragem no meu coração vou caminhar Em busca da verdade do meu destino Respirei, concentrei, nunca desistei Um mundo tomado pela escuridão Demônios sedentes espalhando aflição Mas eu sou tão giro, ergo minha lâmina com determinação Mas saiba que eu não vou falhar seguindo a minha sina Com a espada negra vou te libertar Mano, eu prometo que nenhum inocente vai sentir o que a gente sentiu Nas sombras na escuridão eu vou lutar Com a coragem no meu coração vou caminhar Em busca da verdade do meu destino E se eu não conseguir atingir suas expectativas Eu juro que irei me esforçar Mesmo se eu falhar Várias vezes Mas quando eu tomo minha mente fica insana Parando pra pensar não tenho tempo Só eletrifico a catena Respirar Respirei, concentrei E querer que sim Encontra em mim nenhum demônio apelar Como um trovão Rasgando o cagada, deixando o olho no chão E se meus olhos fecharem logo vocês também fecharão E se o bichinho em um flash amarelo será sua última visão Não me importe de morrer se for protegendo meus amigos Supero meu medo, avanço além do infinito Meus limites ultrapassando Tudo que não sou mais é meu Eu vou lutar até que todos meus aços se quebrem E querer que sim 剛 atrás Mas como o meu, o Mãe Caralhamento Umلا Um 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 Um